Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho de como os jovens devem ter ideias amplas. Os jovens devem ter ideias amplas e planos sábios, para poderem tirar o maior proveito das suas oportunidades e poderem apanhar a inspiração e a coragem que animavam os apóstolos. João diz, eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestos o maligno. Glória a Deus! As elevadas normas é apresentada perante a juventude e Deus convida a juventude a entrar no seu serviço real. Que os jovens, de coração sincero, se deleitem em ser alunos na Escola de Cristo. O jovem pode fazer uma grande obra para o Mestre, mas precisam dar ouvidos às ordens do Capitão, que ressoam ao longo das fileiras até o nosso tempo. Que diz a ordem, portai-vos corajosamente, fortalecei-vos. Os jovens devem ser humildos e nessa humildade andar com Deus. Que estejam perante Deus com coragem, a coragem que Deus deu, livres de impureza e também livres da contaminação, da sensualidade que corrompem este século. Devem ser jovens que desprezam toda falsidade, impiedade. Jovens que ousam ser verdadeiras, verdadeiros, valorosos, valorosas. Que elevem o ensanguentado estandarte do Príncipe Emanuel. O talento dos jovens serão aumentado à medida que são usados por Deus. E serão avaliados como preciosos por aquele que os comprou com um preço infinito. Que os jovens não se acomodem, nem sejam negligentes, fazendo de qualquer maneira as coisas de Deus. Que realizem as coisas pequenas com o mesmo empenho que realizariam as grandes. Tudo o que façam, façam com perfeição, com energia. Tudo quanto for a vossa mão, que façam bem feito. Cristo chama voluntários para aliar-se à sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. A igreja precisa de jovens. Jovens que sejam corajosos, que deem corajosos testemunhos. Que tenham zelo ardente. Que estimule as energias entorpecidas do povo de Deus. Que aumentem assim o poder da igreja. A igreja necessita de jovens que resistam a essa onda de mundanidade. E que ajudem a igreja a resistir a essa onda de mundanidade. Que sejam os primeiros a dar o passo contra a imoralidade. Contra os vícios, é chamado moças e rapazes que queiram servir a Deus e entregar-se a sua obra. Jovens que primeiramente queiram se limpar de toda impureza do templo da alma. E queiram entronizar Cristo no seu coração. Esses jovens serão habilitados a pôr energia em seu esforço cristão. E manifestarão entusiasmo e zelo em persuadir homens e mulheres a reconciliar-se com Cristo. Não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo dizendo, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Jovens, avançai para a frente e identificai-vos como cobreiros, co-obreiros de Deus. Assumindo o trabalho onde Ele o deixou e levando a conclusão. Deus não manda os jovens terem menos aspirações. Deus manda que tenham aspirações. Os elementos de caráter que tornam os jovens bem-sucedidos e honrados entre os homens, o desejo de imprimir, irreprimível de algum bem maior, a vontade indomável, o esforço tenaz, a incassável perseverança, não devem ser esmagadas. Deus não manda que a juventude não tenha... Deus não manda aos jovens terem menores aspirações. Os elementos de caráter que tornam um jovem bem-sucedido e honrado entre os homens, o desejo irreprimível de algum bem maior, a vontade indomável, o esforço tenaz, a incansável perseverança, não devem ser esmagadas. Que os nossos jovens possam entender que eles precisam acariciar ideias amplas de serviço ao Senhor. Tem que se portar com coragem, se fortalecer, que a igreja precisa dos jovens para fortalecer, para animar, para buscar outros que estão fora dos caminhos do Senhor. Os jovens precisam avançar nessa identificação com Jesus. Mas tem que lembrar sempre que precisam purificar os corações, abandonar toda a modernidade, sensualidade e servir a Jesus. Terminar a obra de onde Ele parou. Pegar essa obra e continuar e terminá-la. Para a honra e glória do Senhor. Jovens, entreguem a juventude ao serviço de Deus. Amém? Que a paz de Deus seja com todos. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.